Com os dentes errados, mostra a sua cara Com a raiva culpada, tem muitos que mascara Inquietude, que fumaça pintura De impiedade, que infeliz atitude Reencarnação da guerra, que mata e destrata a paz Que o próprio corpo enterra e a alma se desfaz Mostro, te ensino os meus pais Mostro, o céu desfaz Mostro, mostro Sua queda vai acontecer Quando o herói vier sobre você Seca o canto, sobra a luz do sol Com o seu poder Devastar ao mal Seca o canto, sobra a luz do sol Mostro Te sinto os meus pais Mostro Os seus pais Mostro 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 Os seus computadores Peguei os poços do embaraço Entrago as cores do meu passado Me vejo novo iluminado Empodecido em sepultura Vou ver nascer, ventura Empodecido em sepultura Vou ver nascer, ventura Finais se faz quando se quer virar a vida Finais jamais serão a despedida Deixou pra trás as marcas da minha trombada Me vejo novo efeito bem cozinhada Empodecido em sepultura Vou ver nascer, ventura Empodecido em sepultura Vou ver nascer, ventura Equipura Coop de irtura Climba Coop de irtura A unidade Coop de irem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Onde se roubam os valores Volta Quando se volta se faz a festa Volta Quando se volta os anjos dação Volta 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 Os favores Vão lá Luz isso é o céu Vão lá Luz isso é o céu Tchau, tchau, tchau Cristo é o meu sol Tudo que tenho em mim A razão de viver A luz do meu caminhar Cristo é o meu sol Tudo que tenho em mim A razão de viver A luz do meu caminhar A luz do meu caminhar Nem mesmo a dor e a morte Podem nos separar Pois o amor que encontrei Nada pode apagar Nem mesmo a dor e a morte Podem nos separar Pois o amor que encontrei Nada pode apagar O mean enfermo Louva no céu Senhor O Deus em todo poder Louvado seja o Senhor O Deus em todo poder Louvado seja o Senhor O Deus em todo poder Louvado seja o Senhor O Deus em todo poder Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Enquanto saqueavam seus proveitos. Eu vi quando feriram a sorte dos que campaneavam entre a morte. Eu vi a cara da fome. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Estava viva, impiedos e deputada Ves filas, vici, pereza e virada e opulenta Estava viva, impiedos e deputada Ves filas, vici, pereza e virada e opulenta Eu vi a cara da fome, mas ela estava viva Ves filas, vici, pereza e opulenta Mas ela estava lá Eu vi a cara da fome, mas ela estava viva Ves filas, vici, pereza e opulenta Mas ela estava lá Ves filas, vici, pereza e opulenta Esperanza, Jesus dá um jeito aqui na terra Aqui na terra, ao rio tremendo Vamos para lá no país Vamos ver em torre Aqui na terra, ao rio tremendo Vamos para lá no país Aplausos